Apontou na corte. Tá chegando o nosso, hein? É, tá com o cara. Tá com medo de quem? O senhor Luiz Jérômeo? Eu mesmo. Ah, pega as coisas dele. Vamos embora, doutor. É, nós estamos cumprindo o ordem do seu primo, que é o meu compadre, o coroner Conerja. E ele está onde? Bom, ele deve vir buscar o senhor amanhã bem cedinho. Agora o senhor faz favor. O senhor vai com ele, ele vai levar o senhor até a halter. Tá certo. Até logo. Tchau. Tão moço, coitado. Vamos. Melhor eu despachar esse trem. Almoço está chegando, hein, filho? Faz o favor de ir caçar um chinelo? Ah, mãe. Ah, não tem área, não. Oh, ele é primo, filho. É primo do compadre Bonerja. Não vamos fazer feio. Oh, e depois? O senhor já trocou as roupas lá do quarto dele? É claro, né, mãe? Até virei o colchão. Hum, é bom. Onde é que anda o papai? Saiu logo depois do almoço. Tobias e o Tomé estiveram aqui hoje. Tobias? E fazendo o quê? O papai está querendo comprar as terras do seu Felício. E ele veio aqui dizer que não vende. O papai quer comprar as terras do pai dele? Pois é, minha irmã. Do jeito que ele veio aqui, se o papai insistir, vamos ter confusão. Olha, doutor, pode ficar à vontade, viu? O povo daqui da cidade é muito bom. De qualquer coisa que você precisar, pode pedir. Está certo. Dá uma aí pra ajudar mesmo. Só aproveita também que o ar daqui da cidade é puro. Marra-bão pra respirar bem fundo. Ó, papai. É bom, o senhor espera só um instantinho que eu vou ver qual é o quarto do senhor, tá? Com licença. Ó, doutor, desculpa. Desculpa deixar o senhor esperando aí, né? Não, que isso. Nós viemos caminhando devagar. É bom, pra não cansar. Bina! Bina! Vou apresentar pro doutor, a patroa. Bina! Ah, pelo amor de Deus, porque estaria aí, é pra você. Ah, doutor. Ah, doutor, desculpe. É, essa é a Bina, a patroa. Muito prazer, dona Bina. Prazer em Deus. Zucca! Ó, Zucca, filha, corre aqui! É, é a nossa filha. Ó, Zucca, filha. Da imensidão do Universo Nós A força desse amor Nos segura